Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético pra vocês, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta super especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal, que tem muita informação do furacão. E hoje pela manhã no CT do Caju, o Atlético encerrou a semana de preparação pro jogo diante da equipe do Esportivo Ameliano. Claro que ainda tem tempo pro técnico Cuca trabalhar esse time, porque é só lá na outra quinta-feira que o time rubro-negro joga pela Copa Sul-Americana, mas foi uma semana completa de treinamentos pro treinador aprimorar algumas situações. Ontem teve jogo treino com 15 de Piracicaba, hoje trabalho regenerativo e amanhã os atletas ganham um dia de descanso programado, uma folga, pra na segunda-feira se reapresentarem no CT do Caju. E ao longo dessa semana, a gente até já falou aqui no canal algumas coisinhas pra vocês, o Cuca vem trabalhando a tentativa de formação de time sem Fernandinho, que além de estar suspenso no jogo do Campeonato Brasileiro semana que vem contra o Fortaleza, está em uma viagem particular, então fica de fora da próxima semana dos treinamentos e dos jogos. E o treinador também sabe que não terá Esquivel semana que vem no jogo do Fortaleza. Contra o Ameliano, Esquivel joga na lateral esquerda contra o Fortaleza, tem que cumprir suspensão em razão do cartão vermelho lá no jogo contra o Palmeiras. E além de tudo isso, a grande dúvida do Cuca também está justamente nessa lateral direita. Léo Godói e Madson vêm sendo utilizados nos treinamentos, intercalando a posição. Vamos ver quem que o treinador vai escolher pra ser o titular contra a equipe do Ameliano. Então, descanso amanhã na segunda-feira, reapresentação. E aí sim, o Cuca tem segunda, terça e quarta pra poder trabalhar o time e confirmar que a equipe começa o jogo diante do Ameliano. E aí vem a maratona de jogos, né? Contra o Ameliano, contra o Fortaleza, tem jogo com o Criciúma em casa pelo Campeonato Brasileiro. E depois a CBF também deve confirmar a data da Copa do Brasil. Partida de volta contra o Ipiranga, que estava marcada pra semana passada, na verdade pra essa semana, e não aconteceu em razão justamente, né, dos jogos dos times gaúchos que foram adiados. Beleza, gente? É isso. Sabadão de trabalho no CT do Caju e amanhã dia de folga. Ó, acessa lá, optpure.com.br, a queratina mais pura do Brasil, é paranaense. E tem cupom MV20 pra vocês. E claro, nossa querida KTO, KTO.com, tem cupom MONIC, com 20% de desconto pra vocês. Semana que vem os jogos voltam, pré e pós-jogo, vocês já sabem, também é no Sirene Bar e no The Oak Bar, ambos na Arena da Baixada, junto com a gente por aqui, ó. Eu volto a qualquer momento com qualquer nova informação pra vocês. Tchau!